Música Vamos lá, vamos jogar Fazer uma missão aqui antes do trabalho Mais assassins Vamos voltar ao Egito aqui Eu gosto dessa roupa que ele está usando Por algumas razões A cor dela eu acho que combina bem Com a questão do clima árido Esse vermelho misturado com o chumbo e o prateado Um pouco do dourado e do couro O fato dele não ter calçado Os pés ficarem descalços Eu sei que assim Quem mora em Cidade Praiana Ou já frequentou muita praia Sabe que pisar na areia quente A areia é uma das coisas que esquenta mais rápido Ela não retém Ela não é como a água Que demora pra esquentar E demora pra esfriar Ela fica gelada durante o dia Porque ela vai gelando durante a noite E ela fica quente a noite Porque ela vai esquentando durante o dia A areia não A areia esquenta durante o dia Começa a anoitecer Ela já tá esfriando E daí você pensa Como é que o cara anda Em cima de pedra e areia Com o pé descalço Isso é maluquice Mas Pois é cara Muita gente andava Com os pés descalços nessa época Eu também acho maluquice Mas Isso acontecia Eu tinha uma missão Por aqui Não sei se é essa Acho que não era essa Filósofo por acidente não Mas eu vou fazer Filósofo por acidente Fazer essa missãozinha Missão secundária Opa Tem uma vingança aqui Vingar um jogador online Vamos aí Que é um pouco de lag Deixou o montado Dar uma esquentada aqui Então eu vou vingar Esse jogador online aqui Essas vinganças Costumam ser rápidas E daí eu vou fazer A missão secundária lá Tá tendo um drop de FPS É porque É porque eu tava usando O Sony Vegas E aí a memória A memória RAM do PC Fica um pouco ocupada Mas isso daqui Rapidinho Deixa eu esperar Mais um pouco A minha média Nesse jogo Varia entre 45 e 60 FPS Ainda tá dando uns lagzinhos Aqui Mas já já Ele esquenta Olha o jogador Olha onde é que o jogador morreu Deixa eu ver quem é Alguma coisa parece errada Lix Max Quem o matou Tá 447 metros O cara Como é que o cara Foi morrer ali Se eu tivesse que chutar Como é que ele morreu ali Eu ia dizer Que eles estavam brigando Por aqui E ele caiu lá Esse seria o meu palpite O citão É É É É É É É Eu sou um homem, por que ser? Ei! Espera! Temo! Temo! Tieba-te! Está na hora! Alame! Me sigam! O cara correu, olha só! Lix Max! Você foi vingado, Lix Max! Você foi vingado, Lix Max! É! Pobô! E o rio é outro! Uou! Alô, Vos Praxis! Alô, outro! Uou! Missão secundária está aqui pertinho! Osiris! 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 Graças aos deuses! Eu não vejo um dos seus a muitas luas! Que problema perturba, senhora? Meu filho! Tefib! O menino está louco! Está sempre fugindo! Quer ser algum tipo de pensador! Que sétil pegue! Ele foi procurar por uma caverna perto da praia! Já faz tempo! Ele devia estar de volta! Se ele se perdeu, eu o acharei! Obrigada, Medjay! Filósofo por acidente! Ih! A caverna é pertinho aqui! Vamos lá! Vá até a praia! Orocalos? Orocalos! Orocalos! Orocalos... Tô! 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 Parece ser aqui onde ela disse que Tefib está. Ih, tem sangue na água, hein? As feridas dele sangraram na água. Parece que foi nadando. O sangue dá a volta ao redor do farol. Será... O rastro de sangue leva a esta porta. Quem estava sangrando pode ter sido preso aqui. Tefib, sua mãe me mandou encontrá-lo. Bem, isso é bom. Senão eu teria te machucado. Com a minha mente. Eu duvido muito, rapaz. Tá. Me ajude a levantar. Oh... Eu estou me sentindo meio... Tonto. Perdi muito sangue. Honestamente. É hora de levarmos você de volta para sua mãe. Ela ficará brava. Tudo bem. Vá na frente. Tenho força suficiente para sair. Honestamente. Honestamente. Minha mãe enviou um guerreiro para me proteger. É, filósofos precisam de guardas. Ei. Não sou o seu guarda. Estou ajudando a sua mãe. Seu brasão. O olho de Horus? É meu brasão de Medjay. Medjay? Ah... O velho reino. Eles não foram mortos pelos pitolemaicos? Esqueceram de um. Você me deixaria escrever sua história? O último Medjay daria um conto fantástico. Bom... Que tipo de história você iria contar, Tefib? Já sei. Uma fábula. Uma que humilharia até mesmo o Exopo. Acho que você seria um camelo. Fábula de Exopo? Ali! Pega ele! Ele nos roubou! Você roubou o deles? Defenda meu livre arbítrio! Tenho que dar um jeito. Lá! Peguem o ladão! O que te deu a ideia? Te vim morrer hoje, hã? Ei, o que? Atrás dele! Pronto. Consegui finalmente pegar uma foto decente de uma luta. Eu sei que corta um pouco o clima da gameplay, mas... Acho que foram todos eles. Deixa eu falar com esse pestinho aqui. Quem que ele tá mentindo, hein? Tefib? Tefib, está escondendo mais alguma coisa sobre sua aventura? Como uma caixa de dracmas? Você me machuca, Medjay. Estou em busca de conhecimento. E de uma dracma, ou duas. Mas nunca roubei. Parece que não há ninguém mais vindo, Tefib. Volte para sua mãe e para seus estudos. Venha me ver quando quiserem, Alexandria, Medjay. Eu serei um grande filósofo. Espere e verá. Eu... Mal posso esperar, Tefib. Vou invadir aquele barco ali. Pela quantidade... Eu sei que eu tava tentando falar, mas o guri não calava a boca. Pela quantidade de sangue que ele perdeu. O que é que ele tá querendo me atacar aqui? Ah, olha ali. Caraca! Caraca! Desgramento, cara! Pela quantidade de sangue que ele perdeu aqui... Era pra ele ter morrido. Agora, é bom saber que essas praguinhas, esses crocodilos, eles podem destruir os barcos. Vamos lá pegar um navio ali. Barco. Rapidinho, porque eu não tenho muito tempo, já que daqui a pouco eu tenho que trabalhar. um navio ali... É... Melhor não chamar atenção aqui. É o seu fim, você já expliquei Merda, não era pra fazer isso Você morreu, morreu Alvo ao meu alcance Alarme, alarme Este vai ser o seu fim Estou te vendo Ao meu alcance Ai, sobe reto Você já está morto Estou te vendo Os dois vão morrer venerados Estou te vendo Olha lá, falei Fácil Num barco Num barquinho Fica a dica pra vocês Se vocês jogarem Olha, missão provação de Anubis Se vocês jogarem Eles estão num barquinho, correto? Se vocês envenenam um Um deles O outro automaticamente vai ficar envenenado Eles estão presos ali no espaço confinado Eles estão presos ali no espaço confinado Os dois vão acabar morrendo Beleza Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha pra fazer Coleta de materiais Não, não estou afim de fazer isso Ah, deve ser o evento dinâmico aqui Provação de Anubis É isso mesmo Seis dias Só que nível 40, né Eu não tenho nível 40 Então Mais uma missão secundária aqui Rapidinho As missões principais É gravar Pra poder gravar Gameplay com calma Tem que ser Nos dias da minha folga, né No caso No domingo Aqui tem um foguinho No barco Se eu colocar a ponta da flecha no fogo As minhas flechas começam a disparar No arco começam a disparar Flechas incandescentes Qualquer foco de fogo Que você colocar A tua flecha A ponta da flecha nele Aqui, por exemplo Você vai ser a minha morte Não, mãe Serei a sua salvação Azeitonas nunca mais Nem pagar para alugar uma prensa Preste atenção Medjay Precisamos da sua ajuda De novo Meu filho idiota Deixou-me oferenda no papiro dele Que ele perdeu Não posso vender meu azeite Sem agradecer Eu não perdi Os guardas pegaram Aquele papiro É a minha vida, Medjay Eles exageram Esses guardas Minhas anotações Estavam no papiro Os malditos Jogaram num barco Vou investigar isso, Tefib E eu vou encontrar Sua oferenda, senhora Vamos lá Educação superior Encontra e recupere o papiro Tocou de barco Ei, você! Pare! Encontra e recupere o papiro Encontrei o papiro Tá fácil, hein? Vou usar a flecha de fogo Se for necessário Esse deve ser o barco Que Tefib Mencionou Acho que consigo Entrar sem ser visto Consegue entrar Sem ser visto Aonde? Num barquinho Desse tamanho? Tá louco? Ué Os caras pularam Ei, o que está havendo aqui? Merda Encarem o inimigo Esses guardas Não vão ser burros De perturbar Tefib Agora Aqui está o papiro E a oferenda Tefib e Tchepo Vão ficar satisfeitos Nossa, foi Foi tranquilo Esse é o problema De você Deixar muitas missões secundárias Ou missões Qualquer coisa, né? De um nível fixo Para trás E esperar muito tempo Para poder fazer Caso o nível Dessa missão Acho que era 20 ou 21 22 Uma coisa assim Meu nível está no 30 ou 31 Aí fica muito fácil Mas é aquilo Eu ainda acho divertido Só você perde um pouco Ou desafia Para cá Queria saber O que são esses jarros Com certeza Tem uma explicação Cultural Para esses jarros Ficarem boiando Na água e tal Queria saber Para aqui Agora posso provar Que sou tão esperto Quanto eles Ainda falando essa besteira Os gregos nunca vão te aceitar Sim, eles vão Serem um filósofo em breve Sua oferenda Agora você pode voltar A vender seu azeite Sempre vou me preocupar Com ele É difícil de entender Se você não tem filhos Deixe Tefibi tentar Ele vai ficar bem Um bom conselho Um bom conselho Para dar para o pai Deixa eu pegar Esse tesouro aqui Se você está Na dúvida Pega ou não Pega o Assassin's Creed Pegue É muito bom 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 Nossa, como é Poder esse jogo Olha isso Ah, o tesouro está Nesse barco aqui Tenho que tomar cuidado Por aqui Vou pegar Mais forte O primeiro Olha o que acontece Não vamos encontrar Não vamos Não vamos Não vamos Headshot Ei, você Pare De onde? Espera aí Peguei madeira Beleza Então vocês viram Nível de dificuldade 8, 9 Quando você está Em um nível Muito mais alto Fica realmente Quase nulo Eu entrei Eu entrei ali Naquela guarnição E Eu entrei Naquela guarnição Ali E Não tive trabalho Por aqui Ah, é óleo São óleos São óleos Eles pegam fungo Na água Aqueles jarros Vamos lá Eu já tenho Lembrando que eu já tenho Campeão de apneia Então estou um pouquinho Mais tranquilo E aí Não E aí E aí E aí E aí E aí E tem mais coisa? Agora acho que acabou, né? Vamos lá, vamos fazer mais um barco. Acabar com os barcos desse lago aqui. O cara, o seu barco está atrapalhando o meu barco. Vamos lá. 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 Macaré aqui. Cocodrilo. Ancoadouro de Mareia. Melhor eu não ser visto nesta área. Acabou, só tinha esses dois caras. Ah não, pô. Tem um outro ali. Ah! 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 Nossa, olha aqui isso. Nunca tinha visto isso. Escadinha aqui do lado. Acabou. Acabou. Então tá aí. Lago Mareotes está praticamente todo feito já. Não tem mais nada. Todo o entorno do Lago Mareotes. O que faz com que nós investiguemos aquilo ali. Eu gostei dessa espada, viu? Essa espada ela dá vida por eliminação. A cada eliminação você recupera a vida. Tô gostando mesmo dela. Ah! Tô gostei. Eu acho da filha. Tô. Cê tá ali. Tô. Não? Tô, vai embora. É! Simu! Pensei ainda. Ande! Eia! R-R-R-UF mil! R-R-R-E-T-Bes! Eiu! Alça-me! Acho que eu vou roubar um cobrezinho aqui. Me protejam! Não podemos falhar! Vem! EF! Tinha de ver essa p***! P***! Vamos ver se com dois cavalos é mais rápido! Não sei se é mais rápido, eu não estou sentindo diferença Oba, círculo de pedra, maneiro, mais um círculo, que maneiro Depois eu vou fazer com calma, eu deixei alguns círculos de pedra para fazer Olha aqui, eu posso dar um upgrade de dois itens Aumenta a vida, aumenta o dano corpo a corpo, eu vou aumentar a minha vida Acho que vai ser legal isso aqui Esconderijo da casa de areia, que legal, cara É um assentamento, pena que eu não vim aqui antes Ah, esta área é restrita Olha lá, minha flecha agora está pegando fogo, está vendo? Alguma domina Asi logando Asiails Atiss을 Out登. Aga Aguanta Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse lugar aqui é gigante, meu. Não tem mais nada que eu posso fazer aqui? Não tem mais nada que eu posso fazer aqui. Eu gostei desse esconderijo deles, muito bem bolado. Missão secundária nível 36. Vem aí um novo desafiante. O que será que é isso? Olha só, eu estou aqui do lado, eu vou abrir esse nome aqui. Vou marcar esse lugar e aí sim, definitivamente eu vou dar uma parada. Nossa, que região montanhosa, gente. De jeito nenhum. Você está doido. Onde é que eu marquei que eu ia, eu ia aqui? Todo mundo ali é muito mais forte que eu, você está maluco? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.